O poder de uma newsletter financeira da pessoa conectar quase como se fosse um episódio de série, né? Se você parar pra pensar. Então, tem uma lógica de contação de história. Você acha que isso vem da sua... naturalmente, né? Vem da sua origem como comunicóloga, mas você apura isso na Empiricus ou você apura mais sua veia de venda? Não, na Empiricus. Eu até falo isso, às vezes eu dou palestra de newsletter, que é pouco... Muita gente conhece o copy da Empiricus, como muito famoso. Mas a newsletter, o Felipe, inclusive, hoje ele não escreve todo dia, mas no passado ele escrevia o Day One. Que é essa cultura que, na verdade, é da agora, que é a Sociedade Americana da Empiricus, de newsletter. E as pessoas falam assim, ah, mas as pessoas leem e-mail? Ninguém lê e-mail. E muita gente se julga por si próprio. Eu não leio e-mail. Eu fico lá... Gente, a newsletter é uma das coisas mais poderosas que há. Eu construí muito a minha base agora. Claro, veio muito do Instagram, mas em vez de ficar dependente só de Instagram, eu fui jogando desde setembro do ano passado, né? Quando eu comecei a pensar mais a empresa. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma página de captação de newsletter bem simples. Assim, peguei um frilo ali, outro aqui, contratei um pacotinho básico de disparo de e-mails e comecei a fazer a newsletter. E isso foi muito bom, porque... Toda terça que você manda, né? Toda terça está lá. Dedicado. Toda terça, às sete e meia da manhã, religiosamente. Tem dinheiro para investir, né? Eu tenho tempo para ler. É diferente. E sabe, você trouxe um ponto aí. Até aquele encontro de Mastermind que a gente se viu ano passado, né? Da Craft Black, do Vinhas, teve uma palestra de um cara lá que foi o Liruel, que é um argentino, gente boníssima, que escreve muito e-mail. E ele fala, né? Quem aqui posta story todo dia? Todo mundo levantou a mão. Ele falou, quantos por cento é a sua base e vê suas stories? Ah, 3%, 2%. E quem manda e-mail todo dia? Qual a taxa de abertura? 15%, 20%. E fala, então, por que que você todo dia se dedica a postar em uma mídia que mais de 90% das pessoas não vão te ler e ignora uma onde, tipo, tem muito mais gente lendo? Tipo, seis vezes mais. Não, e a minha newsletter, né? Esse começo, a base ficou por muito tempo com 10 mil, 20 mil e-mails com open de 60%. O que é isso? Não, bizarro. Isso meio que não existe. Não existe mais não, é raro. Não, tanto que quando eu dou a palestra de newsletter, eu ponho o print da ferramenta com open. Pra provar. É, pra provar. E agora, no final, mesmo depois de lançamento, que a gente sabe que tem mais disparo de e-mails e tal, ele é de 40% normalmente nessa... Mas é assim, terça, 7h30 da manhã. Tem que ser religioso, tem que ser pontual. E não pode ser chato, porque você perdeu a pessoa em uma. Ela não vai ler a próxima. É uma das coisas que eu mais dedico o tempo, assim. A minha segunda-feira de manhã, eu travo. Eu não ponho nada naquele horário. E é a hora que eu escrevo a minha newsletter. Porque eu sei do poder da ferramenta.